Olá, alunos e alunas. Aqui é o professor Israel Serik. E nessa nossa videoaula, nós estaremos desenvolvendo os assuntos relacionados à teologia. Nesse nosso curso de teologia, nós temos como finalidade desenvolver aqueles assuntos teológicos referentes às escrituras sagradas cristãs. E, a partir daí, ter todo o arcabouço teórico, todo o arcabouço histórico, todo o arcabouço arqueológico, hermenêutico, exegético, que poderão fazer com que nós venhamos a debater determinados assuntos relacionados à Bíblia, relacionados à cultura do Antigo Testamento, do Novo Testamento e à fé cristã com maior propriedade. Além disso, nós precisamos perceber, nós precisamos aqui colocar na mente que durante esse período de estudos teológicos, nós não somente estudaremos sobre a Bíblia, nós não somente estudaremos sobre a religiosidade cristã. É preciso que o teólogo tenha uma formação mais ampla, para que ele possa, de uma maneira mais técnica, mais precisa, mais aprofundada, discutir assuntos relacionados à religião como um todo. A religião não como simplesmente matéria de fé. A religião não somente como simplesmente relacionada ao sobrenatural, mas a religião como produção humana. Religião como fenômeno social. Fenômeno como elemento cultural. E, nesse sentido, todas as religiões, elas são convidadas para se assentarem na mesa da fraternidade, para que o teólogo, analisando as características, analisando os pensamentos, as teologias, os símbolos, as práticas, os conceitos, os rituais, ele possa melhor entender o outro, a religião do outro, o modo de ver o outro, o sagrado, a divindade, a fé e outros elementos tão importantes do fenômeno religioso. E é por conta dessas questões que o nosso curso de teologia trabalha também sobre uma disciplina muito relevante para a sua formação teológica, que são as religiões comparadas. Através dessa nossa disciplina, nós iremos estudar as tradições religiosas que marcaram e continuam marcando a história da humanidade. Este homem, os religiosos, que, dada a sua constituição, dada a sua cultura, tem se mostrado como um ente na história, que tem se preocupado com o sagrado, com o eterno, se preocupado com o transcendente. Este homem, que tem se mostrado característicamente ser um homem religioso, ele tem construído sistemas simbólicos, ele tem construído sistemas de fé, ele tem construído sistemas religiosos. E esses sistemas religiosos têm interferido diretamente, não somente na vida do indivíduo, mas também na vida e no cotidiano das coletividades. E em determinado momento, podemos assim até dizer, dirigido à história da humanidade. Prova disso é o que nós podemos falar a respeito do cristianismo, quando, em termos gerais, nós dividimos a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo. Portanto, nesses nossos estudos, nós estaremos observando os conceitos, o conteúdo, os valores, as práticas religiosas, a compreensão de mundo dessas religiões tão importantes que se apresentaram na história da humanidade. A disciplina também de religiões comparadas tem como objetivo estabelecer a base conceitual para o estudo das grandes religiões reconhecidas no mundo. Nesse sentido, ela vem trabalhar sobre religião, cultura, sagrado, o profano, o que é a alteridade, e também as questões da tolerância ou da intolerância religiosa. Portanto, a partir desses assuntos maiores, nós pretendemos que você, aluno, ao final de nossos estudos, seja capaz de conceituar os termos religião, cultura, sagrado, intolerância e demais termos afins à temática de nossa disciplina. Nós também pretendemos que você consiga interpretar a religião em face à diversidade das culturas mundiais existentes. E, por fim, ao final de todo o nosso estudo, nós pretendemos que você, aluno de teologia, possa reconhecer a alteridade que há nas diversidades, manifestações do sagrado, na diversidade simbólica e ritualística das religiões, entendendo que, considerando as diversidades de percepção do mundo, a diversidade dos valores próprios de cada religião, é preciso o respeito, é preciso a tolerância, é preciso aprender a conviver com o diferente. E é, então, a partir desses aspectos introdutórios, relacionados à emenda de nossa disciplina e os objetivos a serem alcançados, nós partimos agora, propriamente, para o conteúdo de nossa disciplina. E a pergunta que nós fazemos para você, caro aluno, é o que é religião? Qual é o papel que a religião tem na sua vida? Ou como é que você vê a religião quando você olha a múltipla manifestação, as múltiplas manifestações desse fenômeno no dia a dia, quer seja da sua vida em particular, quer seja na realidade social. Ora, é preciso perceber isso, é preciso refletir sobre isso, porque alguém já fez uma pergunta, discute-se time de futebol? Discute-se política? Discute-se também religião? Ora, essa é uma pergunta relevante, extremamente importante, especialmente para aqueles que estão labutando em busca de uma formação acadêmica na área da teologia. E quanto a essa última pergunta, nós falamos, sim, religião se discute, religião debate-se, religião pode ser objeto de análise, de pesquisa, de estudos. Basta que todos estes processos agora elencados sejam feitos com respeito, com dedicação, buscando realmente afirmar os princípios da ciência no estudo de cada fenômeno religioso. debater religião, esse debate é relevante na medida em que o diálogo, esse debate que eu digo é, na medida em que o diálogo nos aproxima do outro, na medida em que o diálogo nos permite compreender o outro, e compreendendo o outro, na especificidade da sua tradição religiosa, nós poderemos melhor compreender os seus valores, o seu comportamento, o seu modo de ser, o seu modo de viver, a sua cosmovisão, e a partir daí, laços afetivos, laços fraternais, relações fraternas de amizade podem exatamente se estreitar ou se podem se construir, porque eles serão baseados em um fundamento muito sólido, que é o conhecimento e o respeito mútuo. Portanto, eu quero convidar você, caro aluno de teologia, para pesquisar, para adentrar no mundo muito interessante, maravilhoso, simbólico, das religiões comparadas. No imaginário brasileiro, tem-se essas questões muito vívidas, nós sabemos disso, faz parte da educação, ou faz parte da cultura brasileira, nós estamos assentados aqui e ali, na mesa, no dia a dia, e aqui e ali, fala-se Flamengo e Vasco, aqui e ali se fala sobre alguma corrente política, e não poucas vezes. Aqui e ali, algum assunto religioso, alguma prática religiosa, algum conceito teológico, é objeto de debate e de reflexão. Da mesma forma que se levanta interesses a respeito dos cuidados diários, é preciso perceber que também esse aspecto da religião também é um elemento que faz parte da vida do brasileiro. Nós não somente perguntamos para os nossos familiares e amigos sobre as questões do dia a dia, as coisas do âmbito da normalidade, daquilo que ocorre no cotidiano, mas aqui e ali nós perguntamos e a sua vida espiritual, como é que está? E a sua religião? Como é ela? Como é que você vive a sua religião? Portanto, a partir disso, nós percebemos que é inevitável, é inevitável, no contexto da cultura brasileira, aqui e ali, nós estarmos em algum ambiente discutindo esses assuntos tão relevantes que são os assuntos religiosos, caros para nós, importantes para nós, e também importantes para os outros. E, dada essa característica da importância dos valores religiosos, é extremamente premente, é relevante, é importantíssimo que aquele que dialoga conosco perceba em nós respeito, perceba em nós tolerância, perceba em nós que esse comportamento, ele advém do conhecimento, da ciência, do estudo, de todo um processo de busca pela verdade, de busca por dados científicos para melhor entender o outro. E, a partir daí, eu penso que você e eu, como teólogos, seremos muito mais respeitados e vistos com dignidade, porque a dignidade com que nós olhamos o outro também será a mesma dignidade com a qual os outros também nos olharão. E, a partir, então, desse aspecto introdutório, falando sobre a importância da ciência, da convivência com o outro, para entender a religião do outro, é preciso que se diga, então, na continuidade do nosso estudo, que existem duas palavras, dois vocábulos, que apontam para a ideia de religião ou para o termo religião. O primeiro é religio e o segundo é religare. Certo? Essas duas palavras, elas apontam para conceitos muito interessantes que eu penso que eles estão diretamente relacionados com as ideias religiosas, com as práticas religiosas, com aquilo que nós esperamos da religião. Primeiro, religare significa considerar cuidadosamente. Nesse sentido, quando nós olhamos essa palavra, esse verbo, considerar e considerar cuidadosamente, nós podemos intuir, podemos pensar na religião como sendo aquele corpo teórico, como aquele conjunto de pensamentos que busca ponderar cuidadosamente a respeito da divindade, do transcendente, do pós-morte, sobre a espiritualidade humana. Nesse sentido, quando nós olhamos essa palavra, o que ela representa, podemos, então, tomar para nós a ideia de que o teólogo, ele deve ser alguém que esteja, ou que está, digo, completamente consumido pela ideia de uma busca sempre constante de entender a sua fé, ou a fé do outro, a religião, os símbolos e os rituais religiosos. É inadmissível, olhando por essa perspectiva, que o teólogo seja tão somente um catequista. O catequista é catequista, o teólogo já está no outro parâmetro, porque o catequista é aquele que tão somente lê o seu texto sagrado, o catequista é aquele que decora as normas da sua religião em particular, e em decorando, em determinados momentos, ele não passa por nenhum processo de reflexão crítica, criteriosa, a respeito daquilo que ele tem na mente, por certo. Quando nós falamos do teólogo, nós estamos falando de uma outra natureza, de uma outra qualidade de ser humano. Nós estamos falando de alguém que pode ou não ter uma religião específica, mas que tem um zelo profundo, um desejo de conhecer, um esmero de compreender o fenômeno religioso, um esmero por compreender até a sua própria religião. nesse sentido, ele considera, ele pondera como sendo importantíssimo o estudo cuidadoso do fenômeno religioso, da teologia, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, ele busca conhecer o grego, o hebraico, a história, ele pode, ele tem o desejo de fazer uma análise comparativa entre religiões, e é a partir desse espírito cuidadoso, que pondera sobre as verdades teológicas ou sobre os conceitos teológicos, que o conhecimento desse teólogo avança e ele se firma ou se afirma como sendo um estudioso da religião, um estudioso da teologia, dos livros sagrados. Ele é mais do que um estudioso, ele é mais do que simplesmente um catequista, ele é um teólogo de formação. E isso, certamente, acompanha o conceito deste vocábulo que nós acabamos de nomear. A segunda palavra com a qual nós nos deparamos quando nós estudamos a religião é a palavra religare. Religare significa, traduzindo, no latim, seria religar, prender. Muitos teólogos afirmavam essa designação, esse vocábulo, porque consideravam o que, de fato, era função da religião, religar o humano ao divino. E quando nós olhamos a teologia cristã, em específico, nós percebemos que a religião cristã, por excelência, ela enfatiza esta ideia. É uma ideia na qual o Deus soberano, aquele que criou todas as coisas e criou o ser humano à sua imagem e semelhança, tendo visto esse ser humano virando as costas para ele no Jardim do Éden, agora, em Cristo, proveu um meio de religar esse pecador à sua pessoa como um Deus misericordioso, bondoso, como pai, que está agora recebendo os filhos rebeldes à casa paterna. Essa religação, essa reconexão, esse contato novamente com Deus através de Cristo, certo? Pode ser exatamente aquela ideia pretendida por alguns teólogos ou por alguns estudiosos quando eles tratam sobre a religião. Ora, esse conceito de religar é específico, é único e relacionado à religião cristã? Certamente que não. Como a nossa disciplina é religião comparada, é preciso que você, aluno de teologia, perceba que não poucas religiões ou manifestações religiosas possuem essa ideia de que aquilo que é feito em nome da religião é uma prática, é um ritual, é um símbolo que reconecta o que crê à sua divindade, seja ela qual for. Dentro da teologia cristã, da teologia sistemática, dentro do pensamento cristão tradicional, essas expressões religiosas, essas manifestações religiosas, elas se justificam dentro daquele aspecto primordial ou primeiro que está em semente no coração do ser humano e que foi colocado pelo próprio Deus quando criou Adão e Eva e quando, tendo este se rebelado, Deus prometeu um que viria da descendência da mulher, seria a semente da mulher e que esmagaria a cabeça da serpente. Portanto, enquanto em algumas religiões, essa reconexão com Deus, essa criação, essa elaboração de rituais, de símbolos, de procedimentos dos mais diversos para se conectar com a divindade, é uma expressão em separado dessa religião específica para o encontro com a sua divindade específica, para muitos teólogos cristãos, esse comportamento, por mais que não seja um comportamento igual às expressões cristãs de fé, essas expressões em separado, elas apontam para aquela ideia primeira que o próprio Deus deixou na mente e no coração do ser humano, a qual aponta para a necessidade de um mediador, de um salvador, de uma ponte entre o ser humano e a divindade. Como o próprio apóstolo Paulo, ele vai falar na epístola de Paulo aos romanos, quando ele vai afirmar que toda a natureza revela a ideia de um criador e Paulo vai argumentar que todos os povos têm uma compreensão, um conhecimento a respeito de Deus, de tal sorte que os homens se tornam indesculpáveis diante da ira daquele que se revelou tanto na natureza como de outras formas, de outras maneiras aos pais pelos profetas. Portanto, quando nós falamos da palavra religare, nós estamos discutindo dentro desse, dentro dessa ideia, dentro desse conceito que a religião é um meio para que o ser humano possa se ligar, se prender, se conectar novamente com a divindade. E, dependendo da tradição religiosa, esse meio pode ser um indivíduo, pode ser um ritual, pode ser um objeto. e isso mostra que as religiões, elas dão acesso aos seus crentes, à divindade, por vários caminhos. E, dependendo da religião, esses caminhos podem ser múltiplos. No que toca ao cristianismo, há uma afirmação categórica que a única forma do ser humano de se religar com Deus é através de Jesus Cristo. quando, certa feita, um apóstolo disse, Senhor, mostra-nos o Pai, o próprio Cristo disse, como tu dizes, mostra-nos o Pai, eu e o Pai somos um, quem vem a mim vem ao Pai. Ou, como está no próprio Evangelho, que diz que Jesus é o caminho à verdade e à vida. E ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, dentro dessa perspectiva teológica cristã, não existem caminhos para ir novamente ao encontro de Deus. o modo de nós nos religarmos a Deus, o Pai, é através do Filho. Certa feita, foi questionado por uma mulher, mulher samaritana, se essa religação poderia ser feita por meios de rituais, objetos ou coisas. Então, ela disse, olha, onde se deveria adorar? Ela aponta, é aqui, em Jerusalém, é outro monte? Então, Jesus Cristo disse, olha, nem aqui, nem em outro monte, mas se deve adorar em espírito e em verdade. E a partir daí, nós percebemos que dentro da religião cristã, a partir da literatura sagrada do Novo Testamento, a ênfase dada nesse modo de se religar com Deus, o Pai, é através da figura, da pessoa de Jesus, o Cristo encarnado. tendo apresentado esse conceito, nós vamos, então, perceber que os teóricos, os teóricos da antropologia, os teóricos da sociologia, vão apresentar alguns conceitos muito específicos que são lentes interpretativas do fenômeno religioso, como, por exemplo, Goethe, ele vai dizer que a religião, ela sempre esteve atrelada à cultura e à sociedade. nesse sentido, se alguém perguntasse para Goethe, o que é religião? Goethe dizia, a religião é uma manifestação da cultura de um povo. A religião, ela pertence a um dos elementos constitutivos da cultura de uma sociedade. A religião, olhando por essa perspectiva, ela está dentro de um sistema simbólico, dentro de um sistema simbólico. E o que nós percebemos como verdade, de fato, toda religião possui símbolos, muitos símbolos ou poucos símbolos, mas sempre os símbolos estão lá presentes. Às vezes, é a cruz, às vezes, é um pentagrama, às vezes, é a meia-lua, em outros contextos, é a figura emblemática do líder, às vezes, a figura pode ser o sol, enfim, mas sempre existem símbolos presentes no sistema simbólico religioso. E esse vai dizer isso. Continuando, ele vai dizer que esse sistema simbólico é estruturado, cuja estrutura corresponde à estrutura social na qual está inserida. E isso é importante nós percebermos, certo? Porque Bourdieu, ele vai mostrar exatamente a relação entre religião e estrutura social. O que Bourdieu vai apontar é que todo sistema religioso, ele recebe interferência direta do contexto histórico do qual ele emerge. Condicionantes históricos, condicionantes históricos, ao que me refiro, são questões políticas, econômicas, sociais, culturais, religiosas, de outros povos, interferem na origem e no desenvolvimento de todo o sistema religioso que nós podemos apontar. Certo? Então, dentro disso, nós podemos dizer que essas estruturas, essas estruturas sociais que contribuem para a religião recebem uma fluência poderosa da religião. Qual é a influência? é que a religião não é somente um sistema estruturado. A religião não é somente um sistema organizado de ideias, de conceitos, de valores. A religião não é simplesmente um elemento, um conjunto muito bem estruturado de pessoas que oficialmente realizam serviços sagrados. a religião não é somente uma estrutura que determina comportamentos aos indivíduos, o modo de agir em determinadas circunstâncias. O sistema religioso, além de estruturado, ele é estruturante. Observem. Ele não é somente estruturado, ele também é estruturante. Alguém poderia dizer assim, mas professor, o que significa isso? O que significa dizer que a religião é um sistema estruturado e estruturante? Bem, estruturado eu já expliquei anteriormente. Estruturante, gente, significa que a religião ela contribui para determinar comportamentos, valores na própria sociedade. A religião é uma das forças poderosas que determinam que estabelecem limites de ações éticas e morais do ser humano. No que toca a cultura religiosa do Brasil, o Brasil enquanto nação, nós podemos ver alguns elementos estruturantes, por exemplo, da religião cristã. Nós temos os feriados. Os feriados religiosos, eles estruturam, eles estruturam o calendário escolar, os feriados religiosos, eles determinam que os patrões obrigatoriamente têm que liberar os seus empregados das atividades, das labutas diárias e sem que estes recebam alguma reprimenda, mas recebem todo o recurso financeiro, todo o salário. Esse é o poder estruturante da religião. mas também a religião ela estrutura a sociedade na medida que estabelece padrões éticos, padrões morais de comportamento. Então, determinadas pessoas agem de determinada forma, são respeitosos aos pais, pedem bênção ou se manifestam contra o aborto, que é um assunto muito delicado dentro do fenômeno religioso, e essas pessoas se mobilizam, as pessoas de uma forma ardorosa, empolgada, comprometida, compromissada com essas temáticas, elas vão diante do Congresso Nacional, vão diante do Senado, se mobilizam, elas se sentem como que compelidas a se manifestarem sobre esses assuntos, porque a religião delas, os valores sociais, os valores religiosos, esses valores religiosos interferem diretamente dentro dos valores morais e éticos dessas pessoas. Portanto, a religião organiza a sociedade, ela estabelece padrões, valores, ela determina, por exemplo, dentro da tradição, dentro do pensamento cristão, em muitas vertentes, quer sejam católicas como protestantes, o homem ele é colocado como cabeça da família, a mulher como aquela que é auxiliar idônea, certo? E dentro de uma teologia que trabalha sobre essa temática, o que existe é a afirmação que homem e mulher são igualmente dignos e que estes estão apenas em funções diferentes e cumprem essa função de uma forma tal, ou devem assumir cada uma dessas funções de uma forma tal que um e o outro sejam beneficiados pelo trabalho, pela execução da função a partir de uma fé, de uma crença, de uma obediência a um texto sagrado que diz que Deus fez o homem, que Deus fez a mulher e que cada um destes tem papéis distintos tanto na sociedade como também na administração das coisas podemos assim mais elementares, mais pessoais que são as coisas da casa. Quanto a este assunto, nós percebemos que não há um só discurso no meio cristão. Existem várias correntes teológicas que afirmam que essas distinções de função não são, na verdade, afirmações categóricas do texto sagrado. Isso mostra que a própria literatura sagrada cristã, que também é símbolo da religião cristã, passa por vários processos de reflexões, vários processos de estudos e de teorizações, de acordo com a corrente teológica que se apresenta para expor estes e outros assuntos. Caros alunos, essa é a nossa videoaula. Nesta videoaula, nós gostaríamos de, a princípio, trabalhar pelo menos estes conceitos introdutórios e, em outro momento, em nossa outra videoaula, nós daremos continuidade e desenvolvendo as temáticas da nossa disciplina. Até a próxima aula, gente! Até mais!